Neste vídeo eu quero te dar 5 dicas valiosas para você que é diabético ou pré-diabético derrubar logo pela manhã a sua glicose, diminuir os níveis de glicemia e começar o dia já com muita saúde. Então vamos direto ao ponto, para você que não me conhece, meu nome é Patrick Rocha, eu sou fundador da Doutor Rocha, que é o maior portal de educação e saúde aqui voltado para diabéticos, pré-diabéticos e para você também que tem problemas de doenças ligadas à resistência à insulina, como pressão alta, a própria obesidade, sobrepeso, triglicerídeos altos, esse canal aqui é para você. Então só te peço um favor, antes da gente pular direto para o conteúdo, que é um conteúdo bem prático hoje, dá um like nesse vídeo aqui. Quando você dá um like nesse vídeo, você me ajuda na minha missão de vida, que é espalhar saúde através da educação e saúde. Então curta o vídeo, ele alcança mais pessoas. Se você ainda não se subscreveu nesse canal aqui, subscreva agora, tá? E também ativa o sininho aqui para você receber os vídeos que eu posto aqui. Tem também conteúdo lá no Instagram, no Facebook, dá um pulinho por lá também. Tem conteúdo diário exclusivo por lá. Dito isso, eu só te peço mais uma coisinha agora. Você pegar aquele caderno e copiar, anotar essas dicas aqui. Se você é diabético ou pré-diabético, é uma questão de poucos dias para você começar a ter resultados e perceber que sua glicemia vai diminuir logo pela manhã. A gente sabe que a glicemia deve estar controlada ao longo do dia, não só pela manhã. Mas amanhã tem uns detalhes aqui que eu quero compartilhar com você e te mostrar uns estudos bem interessantes. Então fica comigo até o final desse vídeo, tá? Em primeiro lugar, eu quero te explicar uma coisa. A glicose, a glicemia, né? A glicose no seu sangue, ela tende a ser mais alta pela manhã, naturalmente. Por que isso acontece? Isso acontece porque tem alguns órgãos no seu corpo que precisam de começar o dia com a glicose. Em pequenas quantidades. Tão pequenas que você nem tem que ingerir essa glicose. O próprio fígado já produz essa quantidade. Então, o cérebro, principalmente, tá? Ele precisa de algumas gramas de glicose para começar a funcionar bem. Mas ele se dá muito melhor com gorduras saudáveis. Mas essa glicose é como se fosse aquele aditivo que ele precisa. E o próprio corpo produz. O próprio fígado produz. Não é necessário apelar aí para alimentos ricos em carboidratos. Essa é a primeira notícia. Então, logo pela manhã, há um aumento. Manhãzinha, madrugadinha, 4 horas da manhã. Existe um aumento nos níveis de cortisol, né? E outros neurotransmissores aí, excitatórios, como adrenalina, noradrenalina. Isso aí serve para preparar você para o dia. Então, é no finalzinho do sono ali que esses níveis aumentam, fazendo com que haja uma produção de glicose pelo seu corpo. Então, se você segue uma alimentação inteligente, que é uma alimentação de baixo carboidrato, que é uma alimentação rica em gorduras saudáveis, proteínas de alto valor biológico, você tende a ter a glicose um pouco mais alta pela manhã. Até quem toma remédio também, só que menos. Porque o remédio, ele força o corpo a não produzir a glicose. Mas é um fenômeno natural. É o famoso down fenômeno do inglês, tá? Que se chama também resistência fisiológica à insulina. Totalmente normal. Tanto é verdade que logo depois de uma boa refeição, como eu que vou te mostrar aqui, essa glicose já cai. Ela já cai. Então, começar com a glicose um pouquinho mais alta pela manhã não é motivo para pânico. Tá 120, tá 125. Tá tudo bem, tá? Tá tudo bem. Você vai perceber, você vai entender melhor aqui. E é por isso que acontece isso. Por conta do down fenômeno, da resistência fisiológica à insulina, que é esse fenômeno aí que o seu corpo precisa de um pouco mais de glicose pela manhã e produz essa glicose. Só isso. Rapidinha ela é usada, rapidinha ela é queimada. Você colocando os alimentos certos, ela não vai ficar alta ao longo do dia. Que é tudo que o diabético não quer. Glicose alta pela manhã. Ficou claro? Eu espero que sim. Deixa eu te lembrar uma coisa, antes de continuar aqui, para as 5 dicas que eu quero deixar. Eu tenho um curso online, chamado Curso Online Diabetes Controlada. Tem um livro também que veio desse curso, que já ajudaram desde 2015, na época que eu saí do consultório e tomei uma decisão, a decisão mais importante da minha vida profissional, foi sair do consultório para ajudar as pessoas como educador em saúde. Deixar de ser aquele médico tradicional que só pede exames, que passa remédio, que é o que mais tem aí fora, né? Me tornar uma pessoa totalmente voltada para a criação de conteúdos pela internet, para ajudar a maior quantidade de pessoas no Brasil e no mundo possível, tá? A partir, desde lá, eu já ajudei mais de 80 mil pessoas com esse curso. Esse curso tem suporte completo, ou seja, você tira todas as suas dúvidas, tem grupo fechado no Facebook, tem tabela de alimentos. Então, se você quiser conhecer melhor, é só clicar no link aqui abaixo, que vai te levar aí direto para o WhatsApp, onde a minha equipe de vendas vai te atender com muito carinho. Eu clico no suporte aqui, tá? Clique no link de suporte do Dr. Rocha, que você vai para lá. É só rapidinho, só para você entender que isso aqui, inclusive, é uma das aulas que tem nesse curso. Só que lá é tudo resumidinho, em um mês você aprende tudo e tem um suporte completo e uma série de bônus aí, que vale a pena você conferir. Então, continuando então. Primeira coisa, primeira dica para baixar a glicose pela manhã. Comece o seu dia tomando o que eu chamo de café turbo. O que é o café turbo? Eu apelidei de café turbo. Nada mais é do que um café de qualidade, né? Quanto mais orgânico, melhor. O que você puder comprar. Pega esse café e coloca uma, no máximo duas colheres de sopa de óleo de coco dentro. E toma. Você pode colocar um pouquinho de adoçante? Pode. Mas o próprio óleo de coco, ele dá uma adocicadinha no café. Pode perceber isso. Agora, você pode colocar uma pitadinha de canela, se você quiser. Porque a canela, tem estudos, inclusive, que mostram que a canela, ela ajuda, sim, tá? Ela ajuda você a diminuir esse nível de glicose logo após as refeições. Quando o corpo é estimulado a produzir insulina, tá bom? Então, a canela pode te ajudar. Então, você vai tomar o café turbo pela manhã, tá bom? Você vai tomar esse café pela manhã. O que vai acontecer se você fizer isso? Provavelmente, você não vai ficar com tanta fome de comer pão, biscoito, bolacha. Esses alimentos que são os piores possíveis pra você comer pela manhã. Você vai ter energia, o café já tem, a cafeína que dá aquela estimulada. E o óleo de coco traz saciedade, né? Saciedade é aquela capacidade que o seu corpo tem de ficar cheio por várias horas. Isso é essencial pro controle da diabetes. Quem é meu aluno aqui no curso online Diabetes Controlada sabe isso de cor e salteado. Saciedade. Tem que ficar saciado. Tem que ficar várias horas sem fome. Se não, minha amiga, meu amigo, não adianta. Você vai ficar atrás de carboidrato o tempo todo. E não é por aí. Carboidrato, remédio. Carboidrato, remédio. Isso não tem futuro. Isso só traz complicações pro seu bolso e pra sua saúde com a glicose elevada. Então, o café turbo é um bom começo. Se você não gosta de café, tenta tomar um pouquinho de óleo de coco, então, puro pela manhã, tá? Mas faça o uso, faça o teste, experimente. Agora, ah, mas eu tenho fome, né? Eu sinto fome. Eu tenho fome pela manhã. Eu preciso de tomar o café, mas eu preciso de comer alguma coisa. Então, tá. Eu preciso de tomar um suco. Então, faça um suquinho de limão. Pode adoçar aí com as gotinhas de estévia. Tudo bem, tá? Ou até de sucralose. Sem problema. Só não exagera na quantidade. Porque você toma um suquinho e faça aquela omelete caprichada pela manhã. E aí, você pode colocar ali dois ovos caipiras. Você pode colocar carne da noite anterior, da janta, frango, porco, o que seja. Sardinha ali. Tá com a sardinha lá. Ali, tira o excesso de óleo, bota um pouquinho de sardinha ou atum. Entende? Você pode fazer uma refeição prática, gostosa. Pedacinho de tomate. A própria couve, que é um alimento sensacional, que tem antioxidantes poderosos. Então, você pode usar tudo isso. Pode fazer uma omelete rápida, prática. Tomar ali com água, com limão ou com a limonada pela manhã. É uma sugestão. Pode ser um suquinho de morango também. Não tem problema, tá? Só não tome, por favor. Sucos concentrados doces, como manga, como laranja. Porque pode ser problema pro seu fígado. Pode inflamar o seu fígado logo pela manhã. Então, não sinta o fome. Experimente o café turbo, tá? Ou não coma nada mesmo. Toma só o cafezinho. Mas faça o café turbo, óleo de coco. Ele vai te ajudar muito. Ele vai fortalecer, inclusive, a sua imunidade. E ele tem um efeito termogênico de queimar essa gordura indesejável. Agora, você tem que evitar no café da manhã. Essa é a segunda dica. Se você não quer a glipose alta pela manhã, você tem que evitar leite. Você tem que evitar pães. Não importa o tipo de leite, em pó, integral, leite sem lactose. Tem açúcar, tudo ali tem açúcar. Tanto é verdade, você pode fazer o teste pra você descobrir que o que eu tô falando é a mais pura verdade. O glicosímetro mostra. Costumo dizer que o glicosímetro é a bússola do diabético. Então, pão, biscoito, bolo, suco, doce, tapioca, torradas, torradinha integral, bolachinha, água e sal, barra de cereal. Tudo isso tem muito carboidrato. E se você quiser saber o tanto que cada um desses impacta seu corpo, tem cuscuz também, tem milho. Eu não tô dizendo aqui que você não vai poder comer isso mais na sua vida. Mas o que eu tô dizendo é o seguinte. Se você tá no começo, se o seu corpo tá inflamado, se você tem que controlar a diabetes, até você chegar no ponto de controle dela e até de reversão do quadro de resistência à insulina, que é totalmente possível, que é o valor da hemoglobina glicada ficar abaixo de 5,7, até você chegar nesse ponto, você precisa de cortar esses alimentos. Senão você não vai chegar fácil. Agora, cheguei lá, tá controlado, faço o teste. Você vai achar, eu adoro cuscuz, eu adoro tapioca. Pega um pedacinho pela manhã e testa com um glicosímetro. Uma hora depois, se der menos que 140, aquela quantidade tá tudo bem. Não é questão de proibir. A questão é você entender como é que seu corpo tá em nível de resistência à insulina. E saber usar a alimentação certa. Conhecimento é poder. Educação alimentar é a arma mais poderosa que o diabético pode ter na vida dele pra poder cuidar da sua saúde, prevenir complicações, reduzir essa medicação. E salva vidas, literalmente. É muito sério isso aqui que eu tô falando. É educação básica. Então evita esses alimentos ricos em carboidratos. Aprenda a testar os alimentos usando o glicosímetro, tá? E descobrir que porção que você pode. E a porção que talvez você não possa hoje ali, de um pouquinho de cuscuz ou de tapioca. No caso do pão, eu não acredito que nem um pão preste que tenha trigo, tá? Ou bolacha, água e sal. Porque qualquer quantidade de trigo é um absurdo. Tem a milopectina B, vai colocar a sua glicemia lá nas alturas. É tudo que a gente não quer. Então, você vai descobrir que aquela porção hoje, amanhã, quando o seu corpo estiver desinflamado, você pode comer um pouquinho, sim. Agora, nunca exagere quando o assunto é carboidrato, se você é diabético. Se você quer emagrecer, tá malhando, tá fazendo isso tudo. Inclusive, o próximo assunto aqui é a dica final que eu quero te dar aqui, tá? Faça o seguinte, faça logo pela manhã, se você puder, na parte da manhã, musculação. Vá na academia, não vai lá pra ficar na esteira lá correndo, não, porque isso não vai ajudar muito. O que vai ajudar é você conversar com o seu personal, com o seu orientador, falar, ó, vim aqui fazer uns exercícios. Não tem que exagerar tanto, mas o fato de você puxar peso, começar a fortalecer essa musculatura, na perna também, na coxa, o diabético precisa fortalecer a massa magra, precisa criar músculos, tá? Por quê? Porque quando você faz a musculação, isso faz com que a glicose entre direto para a célula de forma mais fácil. Inclusive, para quem é diabético tipo 1, viu? Facilita muito mais a ação daquela insulina que você tem que tomar, que o seu corpo não produz mais. Então, essa dica vale tanto para diabético tipo 1, quanto para diabético tipo 2, para a vida toda. E quanto mais velho, o mais importante é a musculação para prevenir um problema chamado sarcopenia. Sarcopenia é quando fica tudo frouxo, você perde a força nos músculos, você perde a força nos ligamentos, nas articulações, você tem muito mais chance de ter fraturas, muito mais chance de ter problemas muito sérios aí que podem te deixar acamado. Então, a musculação é vida, só que tem que ser feita bem orientada por um profissional. Mesmo você que tem problemas, você pode fazer de algumas partes, ah, eu tenho problema diante disso. Se você está na crise, claro que você não vai fazer musculação, mas você pode fazer braço sentado, por exemplo. Você pode fazer outras partes até você melhorar da crise e fortalecer a musculatura. Não existe essa, eu não posso fazer musculação. Pode sim, qualquer pessoa pode. Inclusive, ela faz parte do processo de recuperação de atletas e de quem tem problemas aí diversos, até de AVC, acidente vascular cerebral, derrames, que são complicações das mais comuns de quem tem diabetes. Então, a musculação tem esse poder. Eu vou até deixar um estudo aqui na tela agora, mostrando tanto que ela ajuda pela manhã, comparando com quem é sedentário, nessa questão aí de aumentar, facilitar, aumentar a sensibilidade à insulina, ou seja, diminuir a glicose no sangue de forma mais fácil, tá? Tá o estudo aqui. Se você quiser dar uma olhadinha nesse estudo, eu vou deixar o link na descrição também. Vou deixar o link também na descrição do primeiro estudo lá. Por que a glicose é mais alta pela manhã? Porque aqui se trata de educação e saúde. Não são diquinhas aleatórias que você vê em qualquer site ou blog, não. Aqui é ciência. É o que eu chamo de boa ciência. São estudos de elevado nível de evidência científica das maiores universidades do mundo, inclusive de uma alimentação que já foi adotada há quase 11 anos, lá em 2011, lá na Suécia. Isso aqui já foi adotado oficialmente, isso aqui que eu falo. E tem também, né, uma suplementação ajuda muito, suplementar magnésio, suplementar com enzima Q10 para ter mais energia. E essa é a minha dica final para você suplementar com enzima Q10 pela manhã, tá? Tem várias marcas, mas eu tenho aqui o Vita Q10, que é muito mais do que o com enzima Q10. É, com certeza, um polivitamínico, tem vitamina C, tem vitamina E, tem resveratrol, que é um antioxidante poderoso. Isso aqui você toma dois pela manhã. Vai te ajudar a ter muito mais energia, a ter muito mais disposição aí no seu dia a dia. Tem interesse em conhecer? Tem interesse? Tá fácil. Clique aqui abaixo no link de suporte, o mesmo link aí para você ter acesso ao curso Diabetes Controlado, que minha equipe vai te atender com muito carinho. Eu vou terminar esse vídeo agora lendo aqui um depoimento. Eu sempre gosto de fazer isso para você ter uma noção do poder da educação e saúde para diabéticos aqui desse meu trabalho, tá? Olá, Luciene Ponciano. Ela colocou aqui o seguinte. Tudo bem com o senhor? Eu amo participar. Recomendei seu programa para todos os meus irmãos. Tivemos uma conversa séria ontem. Moro aqui em São Miguel Paulista, Pernambuco. E meus irmãos em Recife. Um grande abraço. Deus abençoe grandemente sua vida e todos da sua equipe. Você também, Luciene. Você viu a importância da educação, né? Ela viu a importância, ela já avaliou, já viu o resultado e está indicando para os irmãos. Da mesma forma, eu peço que você compartilhe agora o link desse vídeo aqui nos grupos do WhatsApp, grupos do Facebook para que mais pessoas tenham acesso à informação, ok? Vamos espalhar saúde juntos? Deixe seu comentário aqui abaixo que eu quero saber. E aí? Como é que tem sido aí o impacto da alimentação inteligente na sua vida? Quais são os seus resultados? Quem sabe eu não vou ler o seu próximo depoimento aqui no próximo vídeo do YouTube, não é verdade? Um forte abraço para você e te vejo no nosso próximo vídeo, hein? Tchau, tchau e até lá!